E antes de começar o vídeo, eu vou dar um aviso pra vocês, beleza? Meu irmão tá fazendo stream de PUBG na Twitch TV, beleza? Então, eu tô dando uma moral aqui pra ele, beleza? Vou deixar o link, tanto do canal da Twitch, quanto do canal no YouTube dele, beleza? Aí na descrição, então eu peço pra vocês que gostam de games e tal, o PUBG, né? Principalmente, você também que joga, cola lá na live dele e vamos jogar, que eu tô sempre jogando com ele também, beleza? Então, se inscreve aí no canal do YouTube e da Twitch pra dar aquela moral, valeu, é nóis! E galera, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês uma nova função que chegou numa atualização recente do WhatsApp, beleza? Mas antes de eu mostrar a atualização, eu peço a vocês que se inscrevam no canal e deixem muito like, beleza? Pra eu estar sempre trazendo vídeos de atualizações importantes aí, novas funções no WhatsApp e outros aplicativos, beleza? Mas vamos lá, a gente abri aqui o WhatsApp, eu já abri na conversa aqui, aqui é o meu grupinho que eu tenho só, eu mesmo, tá ligado? Aqui pro canal, onde eu anoto algumas coisas pra eu lembrar de fazer vídeo, descrições, beleza? Enfim, eu mandei algumas mensagens aqui, beleza? Pra mim mesmo, no caso, e a função é a seguinte, você, antigamente, né? Pra você meio que responder uma mensagem específica, você tinha que clicar nela e dar aqui, clicar na setinha, e aí você escreve qualquer merda aí, beleza? Agora, o negócio tá bem mais simples, o que é que você vai fazer? Você vai simplesmente deslizar pra direita e pronto, é muito mais prático, ó, deslizou pra direita, vamos tentar aqui, ó, deslizou pra direita, então é muito, muito fácil, beleza? Ficou muito interessante, eu acho até que eles poderiam remover essa função daqui, beleza? Porque agora, né, ficou muito fácil, na verdade não, não precisa remover porque não é todo mundo que vai descobrir que essa função, né, foi facilitada dessa forma, mas enfim, se você não tem ainda, recomendo que você venha na sua Play Store e procure aí por WhatsApp, beleza? E aí você vai ser um testador beta, você vai descer até lá embaixo, ou na verdade não, você vai, é, descer até lá embaixo, mais ou menos, porque a minha Play Store atualizou, mas enfim, você vai procurar a opção de entrar no plano beta, alguma coisa assim, pra você ser um testador beta do aplicativo, então você entra e você atualiza, beleza? No meu caso já tá atualizado, então tá de boa, certo? Então é isso, galera, o vídeo foi esse, se você não se inscreveu ainda no canal, eu lembro, novamente, se inscreve e ativa o sininho, beleza? Então é isso, galera, eu vou ficando por aqui, aliás, me siga no Instagram, você já me seguiu no Instagram, você pode me mandar mensagem, like e tudo mais, pois o YouTube não tá notificando, cara, o YouTube tá foda, ele não notifica nem os vídeos, nem todos os vídeos e nem todos os comentários, antigamente ele notificava os comentários, mas agora vários comentários eu tô deixando de ler e responder, então, por isso que eu tô fazendo a propaganda do meu Instagram pessoal, pra você tá me seguindo e falando alguma coisa, se eu não te respondi em um vídeo, provavelmente é porque o YouTube não me notificou, ou então porque seu comentário foi muito idiota, entendeu? Mas se você tem alguma coisa útil, né, alguma coisa legal pra falar, é mais interessante que você me siga lá no Instagram, o nome do meu Instagram vai tá aí na descrição também, beleza? E é isso, eu vou ficando por aqui, galera, até o próximo vídeo e fui!